Fala galera, aqui é o Duca Lendecker e eu sou fã da galera do Fusca América que estão se planejando de ir para a Copa do Mundo da Rússia de Fuca. Então é o seguinte, vamos pintar lá no crowdfunding dos caras e contribuir para ajudar eles a fazer essa aventura, essa façanha que vai ser demais. Então eu estou ligado e fique ligado também.